Através do Real, nós conseguimos enfrentar muitos outros problemas do Brasil. Nós conseguimos acabar com a ciranda financeira, a especulação desenfreada. Eu acho que o presidente da República, em certos momentos, deve ouvir, ouvir muito, com humildade, para poder aprender. Presidente, primeiro quero agradecer a sua participação com a gente aqui no nosso Tela Política. E já quero começar o nosso bate-papo falando sobre eleições 2022. A gente sabe que muito tem se falado na possibilidade de uma frente ampla do centro, pegando nomes ali, inclusive, centro-direita, centro-esquerda, já de olho em 2022. O senhor acha que é viável um movimento como esse no atual cenário de política aqui do nosso país? Tem espaço para isso, presidente? Não é fácil, é difícil. Sempre houve uma dificuldade muito grande de unir, digamos, centro-esquerda e centro-direita. Agora, talvez, diante das circunstâncias, nós temos um presidente que caminhou sempre para o lado direito e que é forte, teve voto, tem apoio. Então, se você quiser ganhar, vai ter que se juntar. Eu não creio que, nas circunstâncias do Brasil e do mundo, a esquerda tenha a possibilidade de fazer um presidente. É difícil, não é? Ela se aproximou mais dessa possibilidade com o Lula, mas é uma esquerda suave, digamos, do Lula. Mesmo assim, não chegou lá. Melhor, chegou, mas depois, agora, não foi possível. O Bolsonaro ganhou dele, não é? Bom, eu acho que é possível, é difícil. Difícil por quê? Porque não existe um partido que simbolize o conjunto desse centro. São vários partidos. E sempre cada pessoa se imagina que ela vai ser o centro do centro. e não tem a razoabilidade necessária para entender que quem vai escolher o centro do centro não é ele, é o povo. Eu, frequentemente, me pergunto, se eu estava do lado de fulano, de beltrano, eu não vou estar do lado de alguém que tenha capacidade de juntar ao redor de si, força o suficiente para se bater contra quem é o opositor. O opositor é o presidente da República, que é forte, ganhou, tem voto. Então, acho que a possibilidade existe, as dificuldades são grandes por causa das missões que são compreensíveis. Política não se faz no céu, faz-se na terra. As pessoas querem ser, têm vontade, não sei o quê e tal. Eu sempre, talvez seja por uma limitação minha, eu virei presidente. Bom, você acha que alguma vez na vida eu sonhei em ser presidente? Nunca. Todo mundo diz que desde pequenininho eu queria ser. É mentira, eu queria ser papa, outra coisa. Mas não presidente, eu era muito católico, até o ginásio e tal. Não tinha nada a ver com a vida política. Meu bisavô já foi governador, senador, meu avô, meu pai. Mas eu não era assim, eu estava na universidade. O que me tornou palpável como candidato político? Primeiro, política é uma pessoa que fala com os outros. Se você tem o nariz para cima, está perdido. A gente sofre tudo no Brasil. Tem que ter capacidade de entregar-se ao outro e ouvir o outro. E você aprende isso. Você é, digamos assim, para usar o sociologuês. É socializado para isso, é treinado para isso. Bem, você como professor, você pode ser treinado. Você pode ser treinado. Não é a mesma coisa, mas tem, porque você tem hierarquia muito grande, entre o aluno e o professor. O saber separa. Bom, no caso político, você tem que se habituar que o outro é igual a você, mesmo não sendo. E essa é a dificuldade. Como é que você ouve o outro como se ele fosse igual, mesmo você achando que não é. Bom, eu não imaginava ser nada. Eu virei senador porque eu era contra o governo. Não tinha quem ocupasse. Ele não era para ganhar o Senado. O senador era assim o Montoro, que era meu amigo. Era porque tinha que ter alguém que fosse capaz de atrair a intelectualidade, os professores e os jovens. Naquela época, eu era capaz. Então, fui candidato não para ganhar a eleição. Quando o Montoro se virou governador, eu era professor nos Estados Unidos. Eu dava aula, eu criei em Berkeley. Eu não tenho certeza se era Berkeley ou Stanford. Bom, e veio falar comigo o diretor do departamento, o senhor Bela, professor de Sociologia das Religiões, porque queria me dar tenure. Tenure significa permanência lá. Como se equivale à cátedra aqui. Bom, ele falou, tudo bem, mas eu quero também um lugar no Capitólio, porque eu tenho chance de ser senador. Isso é brincando, né? Porque o Montoro ia ser candidato ao governo de São Paulo. Eu virei senador. Bom, virei senador e eu levei um susto anado. Eu achava que eu encontrei uma velharia caquética. Não é verdade. Eu encontrei gente muito hábil, muito competente e tal. E aprendi. Anos a fim. Quando o Itamar virou presidente, eu fui líder do PMDB, sei lá do que. PMDB, depois PSDB. O Itamar era liderado por mim, mas nunca me obedeceu. O Itamar tinha sempre suas características de personalidade, mas eu gostava do Itamar. O Itamar, o Itamar, o Itamar e tal. Bom, e o Itamar, ele ia tomar café, era em casa, às vezes. Na cozinha. O Itamar era mineiro. Eu gostava de tomar café na cozinha, no apartamento. Eu morava sozinho. A rua ficava em São Paulo. E um dia ele me perguntou, você quer dizer para o ministro? O ministro do que ele queria, que eu fosse ministro? Da fazenda? Não, algo assim. Não me lembro do quê? Ele disse, não, o Itamar está louco. Eu não quero. Ele insistiu e acabou dizendo, então você pode ser ministro do exterior. Ele morre. Eu me sinto até mais cômodo lá. Eu virei ministro do exterior. Mas não era a minha ambição ser ministro. E para ser presidente também. Pensa que eu queria ser presidente. Você vira. Acontece. Então, eu acho que é isso. Acho que no caso do Brasil, temos que ver quem é que vai ter... Os ventos vão soprar. Eu queria falar agora sobre os candidatos do PSDB. O senhor não foi presidente do PSDB, né? E a gente sabe que o partido saiu, digamos, desidratado de 2018. A gente sente que o partido tem feito tentativas de uma transformação interna, enfim, tem buscado encontrar um novo ponto. O senhor acha que o partido vai se encontrar até 2022, presidente? Depende de quem vai ser o candidato. Porque no Brasil, o partido mais forte do meu tempo era o MDB. Sempre foi. A maioria na Câmara, não sei o quê, Congresso. Eu acho que depende do candidato. Eu ganhei a eleição. Quando eu ganhei a eleição, o PSDB ganhou. Porque eu era do partido, conhecia pessoas. Não era majoritário. Majoritário era o MDB na Câmara. Eu me lembro que uma vez eu reuni o chefe do MDB, do PSDB, na casa do Richard, senador Richard. Ele falou aqui. Se vocês querem que eu governe, eu não posso governar só com essa aliança. Eu preciso do PFL. O PFL, para nós, era uma coisa marcada, difícil. Eu preciso do PFL. Senão, não vai ganhar, porque não chega lá. Então, tem que ter uma certa capacidade de se dar com os outros. Inclusive, alguém não pensa igual a você. Quem é igual, você não tem esforço nenhum. Já é. Mas é o diferente. Tem que ganhar o diferente. Então, aqui, é a mesma coisa, nesse momento. Você vai ter que... Nós temos um presidente que é forte. O que eu não gosto é outro assunto. Mas ele está lá. Chegou lá, pelo voto. E tem apoios. Bom, se você quiser chegar lá, você vai ter que ter apoios. Quem é que vai ser o candidato? Não adianta eu querer, ou você querer. Pode ser, pode querer até, mas não adianta. O candidato se faz. É melhor. O outro que tem que querer é que você seja candidato. Não adianta você querer ser. Aqui tem vários que querem ser. Quando é que alguém se torna realmente possível de ser candidato? Quando tem apoio popular. É isso. A pesquisa de opinião pesa muito. Eu me lembro, quando eu fui candidato, eu fui na casa, o cara lá, ele dirigia uma das grandes empresas de coisas, ele disse, você ganha eleição de qualquer maneira. Porque tem os votos. Eu digo, a despeito disso, eu não governo. Porque governar é diferente de você ganhar eleição. Para governar, você tem que ganhar o Congresso. Então, eu forcei o meu partido, que era o PSDB, a se aliar com o PFL, que era nosso adversário. Não fui eu sozinho, mas eu ajudei a forçar. Porque eu digo, olha, que tem que ganhar a eleição e ganhar o Congresso. Senão, você não faz nada. Aí você perde em seguida. Perde o apoio. Então, você não volta, no meu caso. A situação atual é essa. Há vários candidatos saírem. Quem vai ser? Não depende de mim, nem de você. Depende do que eles vão fazer. Eles têm que se fazer. Entre João Dória e Eduardo Leite, quem o senhor acha que tem mais possibilidades de cair no gosto do PSDB? O Pedro João Dória tem uma vantagem grande que ele é governador de São Paulo. Quem governa São Paulo tem força. E ele tem uma outra que ele usa pouco. A família dele é da Bahia. O Brasil é um país complicado, diversificado. Você não pode ser candidato só de uma particularidade. Você tem que fazer sentir a todos que você vai responder aos interesses diversos do país. Bom, mas o Bruno tem essa possibilidade. Ele é governador de São Paulo, ganhou a prefeitura, ganhou o Estado. Ah, é desse jeito, não importa. Ele ganhou, ele teve voto. Bom, então eu respeito. Tem mais gente que tem possibilidade? Tem. Você citou alguns aí. O Luciano Huck tem possibilidade. O Eduardo Leite tem possibilidade. Quem vai ser o candidato? Quem vai ser? Quem for capaz efetivamente, de mais próximo da eleição, ter apoio popular. Quem é quem decide a eleição? Você pode dizer, acabou a época. Os caciques se reúnem e decidem. Acabou, isso não existe mais. Os caciques vão seguir aquele que tem povo, que tem voto. Bom, qual deles vai ser capaz de transformar a sua posição? Cada um tem o seu Estado. E algum tem acesso à televisão, sei lá o quê. Em voto. Se for capaz de fazer isso, não basta você ter audiência, você tem que ter liderança. E a liderança política. É uma coisa diferente da liderança sozinha, de qualquer outro setor. Eu sou um grande artista, eu tenho liderança, não adianta. Você tem que ter liderança política, fazer com que os líderes políticos te sigam. Eu acho que você tem que ser capaz de, no caso nosso aqui, o presidente da República tem chance porque é presidente. E porque tem características dele que não precisa ressaltar. Bom, o PSDB, se for ficar com ele, vai perder. Vai ter um pedacinho, porque a vitória dele não é nossa. Vai ter que ter um candidato. Mas quem é que é capaz de enfrentar um que é candidato forte, que é o presidente da República? Com que palavra? Isso não é cedo para saber quem. Qual é o que que toca no coração e no bolso das pessoas daqui a alguns meses. Eu me lembro, e vou repetir o que eu disse há algum tempo atrás, o Juscelino. O Juscelino, no começo, é um candidato pouco provável. Ele era de Minas. E às vezes era bom, porque tinha Minas. Mas ele inventou um Brasil. Ele inventou um Brasil. E disse que eu vou levar vocês para esse paraíso. Bom, conseguiu ganhar. Levou, não sei, fez aliança com o capital estrangeiro, trouxe indústrias para cá, fez opção de imposto. E no Brasil, não adianta você ter a intenção. Você tem que ser capaz de falar. Ganha quem fala, quem se expressa. Não é o partido. O partido ajuda. Você precisa ter estrutura partidária para ter o Congresso. E para ter também capilaridade, chegar ao povo. Mas é você quem ganha. Você que cada um se faz. Se faz a sua palavra. Presidente, você tem uma declaração recentemente, que me chamou muita atenção. Você falou o seguinte, enquanto eu era presidente, eu pegava o telefone e ligava para lideranças de várias partes do mundo. E qual que é a leitura que o senhor faz da atual política internacional do Brasil hoje? Nós estamos perdendo espaço no mundo, no meu ver. Primeiro porque hoje o mundo está preocupado com poucos temas e nós estamos na contramão deles. O meio ambiente, queiramos ou não, é um tema que você não tem que expressar que você é a favor da defesa do meio ambiente. E o Brasil tem condições de crescer economicamente e ser a favor do meio ambiente. Segundo, eu acho que o Brasil perdeu também a capacidade que tinha de não alinhamento. Nós sempre fomos ocidentais. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Extremo ocidente. Tinha um francês chamado Alain Rouquet, que foi embaixador aqui, que era sociólogo. O Alain Rouquet dizia, vocês são do extremo ocidente. É verdade. Nós somos um tipo de ocidente que dá vantagem. Aqui tem negro, aqui tem japonês, aqui tem branco, tem tudo. E misturou. Bom, e nós sempre tivemos a capacidade de falar com vários setores. Nós estamos perdendo. Nós escolhemos antes da hora um lado. Esse lado, digamos, é, aspas, obrigatório. Nós pertencemos, estamos aqui geograficamente, não sei o quê. Mas não dá para você se entregar antes da hora, sem cobrar nada. Eu me lembro do Getúlio. A única vantagem de ser velho é que você se lembra de coisas. Eu me lembro do Getúlio. Minha família era muito ligada a ele e tal, ao governo dele. E o Getúlio dava a impressão que ia apoiar o eixo. Ele fez um discurso no Encoraçado de São Paulo, no Minas Gerais, um dos dois que nós tínhamos, que dava a sensação de que ele ia para o lado da direita. Do eixo, não da direita. Do eixo, é pior. O que ele fez? Ele conseguiu o Volta Redonda. Quer dizer, a política externa não se faz só pelo que o seu coração manda, o seu interesse. E se eu tenho uma crítica a fazer ao que diz, não o que faz o presidente Bolsonaro, é que ele demonstra um entusiasmo ilimitado, para um lado. Não tem que demonstrar nada. Os chineses têm peso no mundo. A Europa tem peso no mundo. A Índia tem peso no mundo. Os Estados Unidos também têm muito peso no mundo. E a América Latina existe, nós somos aqui, nós temos interesses. Política externa, política em geral, não se faz só com crença, mas também com interesse. Eu acho que no mundo nós estamos ficando marginalizados por termos defendido, antes da hora, o nosso lado. E qual o caminho para reverter esse cenário, presidente? Eu acho que o caminho já foi traçado por outros, não foi eu mesmo por mim. Quer dizer, nós temos um lado que, geograficamente, mas também, ou se nós pertencemos, como eu disse aqui, ao extremo ocidente, somos ocidentais. Mas nós temos que ter relação com todo mundo. Qual é o nosso principal mercado? Os Estados Unidos, qual é o segundo? A China. Ou o contrário, não sei. É a China. Então, você vai atacar a China? É uma estupidez. Não tem porquê. A China está longe, isso para nós é bom, porque não tem pressão direta. A China tem demonstrado disposição. A nossa vacina não vem com matéria primária chinesa? É chinesa. Então, para que hostilizar a China? Não precisa. Eu acho que nós estamos aqui nos posicionando de uma maneira precipitada, no caso de meio ambiente, e mesmo no caso de um eventual conflito, não tem conflito iminente aqui. Hoje, tudo que tinha conflito iminente, fez um jogo. Aqui, o presidente tem que ver qual é o interesse do Brasil. Não é qual é o valor. O valor nós sabemos qual é. Nós queremos democracia, queremos liberdade. Mas qual é o nosso interesse? Como é que, com a liberdade e a democracia, nós tiramos uma mais vantagem para o nosso povo? E não entrar de antemão, sem ter arma, para jogar de um lado só. Está errado, né? Ao meu ver. É uma opinião que vale pouco. Presidente, eu quero falar com o senhor sobre a questão da pandemia. A gente sabe que a pandemia segue intensa, vacinação segue um ritmo muito lento. O presidente Jair Bolsonaro tem uma postura de negar a doença ou ir contra algumas medidas de prevenção, como é o uso das máscaras. Mas, no entendimento dele, de certa forma, acabou refletindo até na estratégia que o país adotou no combate à doença. Se essa pandemia tivesse acontecido em meio a um governo do senhor, qual seria a postura do senhor? Ah, seria bastante diferente. Eu seria favorável ao uso de máscara, ao isolamento social, apesar do custo econômico que tem. Mas a vida vale mais que tudo. Tem que preservar, em primeiro lugar, a vida. Eu acho que é um grave engano para o presidente da República de menosprezar os riscos que esse pequeno vírus causa a todos nós. Eu acho que esse é um flanco aberto pelo governo, grande, que é a questão de não demonstrar a sua sensibilidade para o ser humano, a vida. Vai ter custo? Ah, vai. Mas quem que tem ilusão de que com essa pandemia não deu um para trás? Deu um para trás. Tudo deu para trás. O mercado de trabalho está encolhendo. Hoje mesmo está vendo dados. Está encolhendo. Grosso modo, você tem mais de 20 milhões, 20, 25 milhões de pessoas que ou não têm emprego, ou são inempregáveis, nunca se empregaram, não sei o quê. É muito grande, é muita gente. Bom, mas a despeito disso, o governo vai ter que dar dinheiro. Vai fazer. Aí o governo está certo. Vai ter que dar. Foi o Congresso, na verdade, quem deu, mas enfim, o governo tem que apoiar. Dar quanto pode, não sei se pode, o que pode. Vai custar? Vai, vai custar. A nossa dívida vai aumentar? Vai aumentar. Tudo isso é negativo. E nós vamos precisar de ter mais adiante, e agora também, a austeridade fiscal. Mas isso não quer dizer que você não tenha que atender, em primeiro e principal lugar, a saúde das pessoas. E nós temos base, porque o SUS, o Serviço Único de Saúde, é uma organização importante, a qual nós já devemos muitas coisas no Brasil. Eu me lembro, eu estava na Assembleia Constituinte, que foram médicos do Rio de Janeiro que inventaram o SUS. Alguns eram de esquerda, comunistas mesmo, e eles tinham ideia de SUS. Estava certo, era uma coisa correta de fazer o SUS. Quem implementou o SUS, implementou, começou, mas quem deu o salto mesmo, o primeiro foi já atender, depois foi o conserva. Se fez alguma coisa marcante e fez na vida, foi o SUS. Ele deu força ao SUS, ele entendeu a importância do Serviço Único de Saúde. Então, nós temos instrumentos que não resolvem, mas ajudam muito a resolver a crise. Presidente, um país como o nosso, dimensões continentais, a gente sabe, com tantas desigualdades, que o senhor conhece muito bem, uma pauta extremamente liberal, com pouquíssimas ações aí do lado social. Uma pauta como essa vinga, presidente? Veja, essa pauta liberal, é a palavra, né? Na hora H, você tem problemas, são concretos. Não são nem liberais, nem conservadores, nem nada. Você vai ter que atender esses problemas, tá? Com a desigualdade que nós temos, vamos sair dessa pandemia com mais gente precisando trabalhar, e sem ter trabalho, tá? Bom, como eu disse aqui, eu acho que o governo tem que... Tem dinheiro para dar o auxílio? Não tem. Mas vai ter que dar o auxílio, vai prejudicar o equilíbrio das contas, vai prejudicar. Nós vamos ter que prestar atenção, amarrar o cinto depois. E tem que ser... Eu acho que essa coisa de ser liberal, é modo de dizer, eu sou liberal. O que eu fiz? Na minha política não foi, aspas, liberal nesse sentido de ler CFA, deixa que o mercado resolve. Não resolve, precisa de governo. O Brasil precisa de governo e de mercado. O que dá o caminho, a regra, é o mercado. Mas quem controla, regulamenta, é o governo. E tem os que estão fora do mercado, vai fazer o quê? Vai matar essa gente? Não vai matar. O governo vai ter que cuidar, né? Seja ele... O presidente pode ser liberal, pode ser o que seja, mas ele sabe, ou sabe, devia saber, que não adianta ter ideologia, no caso, tem que ter ação. E essa ação vai requerer uma mobilização dos recursos privados e públicos. E cada vez mais o mundo está mostrando que essa distinção é um pouco relativa. Em certas questões, você tem que ser dos dois. Deixa eu ver. Pega os Estados Unidos, o país liberal. Mas vai ver se não tem regulamentação do governo. Tem, para muita coisa tem que ter, né? Não existe o mercado só. Além do mercado, tem o governo, tem a administração, tem as pessoas. Tem que tomar em consideração tudo isso. Eu acho que você entrar nessa discussão ideológica, liberal, é perda de tempo. Tem que enfrentar os problemas, tal como ele se apresenta. Quem enfrenta? As forças disponíveis, tanto de mercado quanto de governo. Tem um assunto que está na pauta do presidente Jair Bolsonaro, esteve na pauta do presidente Temer e também esteve no governo do senhor, que são as privatizações. A gestão do senhor foi marcada por privatizações importantes, como a Vale, sistema Telebrás. E o assunto privatização tem voltado, talvez, como uma solução ou como uma forma de movimentar a economia agora nos anos 2020. Correios, Eletrobras, Caixa, Banco do Brasil, qual ou quais desses realmente precisam ser privatizados, presidente? Veja, eu gostei muito de aceitar. Eu vim, meu pai era líder, o petróleo é nosso. Então, a minha visão era mais estatizante. Quando eu estava, pouco a pouco, o governo, não dá para ser estatizante. Você tem que entender que as forças do mercado existem, esse movimento. E no Brasil existem também. Então, eu acho que você tem, não ser contra a privatização, é você ser contra o momento da história. A história tem momentos. E nesse momento, você precisa somar forças. O que o governo tem que fazer primordialmente? Educação, saúde, esse tipo de questão que é pública, principalmente pública, e a desigualdade, que é muito grande, tem que ser combatida. Bom, se as nossas empresas são, como a Petrobras, ela não é pública, ela é mista. Vai aumentar a participação do setor privado, pode aumentar. Não há problema, porque tem competição aí. O importante é ter competição. Quando você não tem competição, seja pública ou seja privada, é ruim. O monopólio privado é ruim também, como é o monopólio público. Tem que haver, o governo tem que fazer uma pauta de competição. No caso dos Correios e do Telegram, aqui é monopólio quase, do governo. Então, é melhor que haja mais abertura nessa questão, para haver mais competição e tal. Isso que se implica em que o governo se retire de tudo, não sei. Depende de ver, porque a região é longínqua, que o setor privado não vai ter interesse, porque ele se move pelo interesse do lucro, é natural. Então, a gente tem que ter uma certa posição equilibrada nessa matéria. Água e esgoto, tem que oferecer água e esgoto. Agora, em certos estados, é possível fazer. Ou seja, você privatizar, no outro, não. Eu não sou dogmático. Eu acho que você tem que ter uma visão mais objetiva das coisas. É menos dogmático. Não vou me guiar por ismos. Eu não sou privatista nem estatista. Depende das circunstâncias. O que for possível, quando for possível, passar para o capital privado, havendo competição e, sobretudo, pulverizando, é bom. O que aconteceu com a Vale e o Rio Doce? Piorou porque passou por o capital privado? Que não saibam, não. Continuou funcionando. A Petrobras, em grande parte, já tem muito capital privado na Petrobras. Precisa ter governo? Não sei. Talvez não, porque o governo acaba indigenindo, como agora, a tomar decisões que não são racionais para a população. Não é só para o mercado, para a população. Enfim, eu não tenho ismo nenhum nessa matéria. O senhor acha que um presidente deve pautar no preço do combustível, por exemplo? Eu acho errado. Eu acho errado. Não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque acaba você fez a vontade política prevalece. Isso significa que vão ter interesses também que vão prevalecer sem competição. A vontade dos amigos do presidente, do presidente, eu acho que... Olha aqui, eu nunca procurei, não vou dizer que tenha feito, porque às vezes a gente erra. Mas eu procurei, mesmo quando o setor era privado, Petrobras, por exemplo. O meu avô, o presidente é Petrobras. Mas eu não interferia no negócio da Petrobras. Não interferia. Não queria interferir. Eu acho que está errado. Quem vai interferir são os políticos. Eles estão interferindo por interesses particulares, sejam eleitorais, sejam financeiros. Interferem. É errado. É melhor deixar que haja uma competição. Mas é muito importante que haja alguma competição. Porque se não houver competição, também o monopólio impõe o preço. E aí fica ruim para todos. Eu insisto nessa questão da privatização, porque realmente está muito em pauta. Entre os dois bancos que nós temos, Caixa e Banco do Brasil, a tendência é, numa eventual privatização, seja o Banco do Brasil primeiro. Mas a Caixa, caso privatizada, realmente não teria um impacto muito grande? Porque ela tem um papel social muito forte, né? A Caixa tem um papel social forte e o Banco do Brasil tem menos. O Banco do Brasil pode... Ninguém vai nem perceber se ele for mais privatizado do que estatizado. Porque ele já funciona na regra privada, na competição. A Caixa já é um pouco diferente, porque tem gente que depende da Caixa. A Caixa tem um... O papel social da Caixa é mais amplo, me parece. Mas eu não quero falar sobre o que eu não estou por dentro nesse momento. Eu preferia, acho que é mais razoável privatizar primeiro o Banco do Brasil. A Caixa precisa de mais tempo. Porque o governo também precisa ter instrumentos na mão. Você tem muita desigualdade no Brasil. Se você tira todos os instrumentos do governo, ele fica sem ação. Eu não acho que o governo deve estar sem ação. Eu acho que o governo tem que agir. Eu não acho que o mercado por si só resolva. Eu não resolvo. Resolvo para quem é beneficiado por ele, mas para quem é excluído dele, não. E a Caixa pega mais gente excluída. Só para a gente encerrar esse assunto privatizações, o senhor tocou na questão da Vale do Rio Doce, né? Foi uma privatização relativamente polêmica, né? Que o senhor ali acabou liderando. A projeção inicial ainda no governo Itamar Franco era um valor de 120 bilhões de dólares. Esse valor foi desidratando, desidratando, até que a venda foi feita em 3 bilhões e 300 milhões. O senhor acha que não foi pouco? Dava para ter vendido de uma forma diferente a Vale lá nos anos 90? Nessa época eu era ministro do exterior. E eu falei com o presidente Itamar mais de uma vez, mesmo sendo ministro do exterior, porque a avaliação foi feita de uma maneira um tanto precipitada, no meu modo de entendê-lo. Qual era a resposta do mercado? Havendo leilão, é o leilão que vai definir. Porque é verdade. Desde que eram competidores. Você tem que interessar mais competidores. O BNDES teve um papel importante na formação de competidores, de criar competidores. Se houver competidores, o leilão pode ser um bom instrumento. Mas você deve fazer a privatização no momento em que ele afoga o financeiro. Porque aí o leilão puxa. As pessoas têm mais gente com capacidade de oferta de dinheiro. Eu acho que tem... No nosso Brasil, aqui, há uma legislação que regula tudo isso. Mas quanto mais aberto for, melhor é. Quanto mais você tenha o olho das pessoas verificando se realmente não está havendo privilégio para algum grupo, se realmente o valor mínimo, que tem que ser um valor mínimo, é correto. E não acho que esse argumento de que deixa que o leilão leve lá para cima, nem sempre é verdade. Porque o setor privado tem capacidade também de se unir e fazer jogada. Então, o governo precisa sempre de uma certa presença de gente competente no Estado. Mesmo para privatizar. Ou, sobretudo, para privatizar. Precisa ter. Você não pode deixar que as coisas aconteçam automaticamente, porque automaticamente vão sempre para o bolso de quem mais tem. E não é bom para o Brasil. É preciso haver a maior distribuição. Mas avaliando, o senhor acha que foi positiva a privatização, a forma como foi feita na época? Sem dúvida que foi. Ela não deixou de continuar funcionando, com uma grande empresa progredindo, avançando. Ah, eu acho que foi positivo, sim. Tá certo. Falando ainda agora sobre um pouco de economia, quando se tem uma privatização, uma preocupação que se tem, principalmente entre os funcionários públicos, é o que? O desemprego, né? A forma como vai ser feita ali a manutenção das vagas, etc. Eu quero só pegar esse gancho para falar do desemprego. Os índices de desemprego aqui no país estão altíssimos, batendo aí números recordes, né? E a gente sabe que é preciso ter uma ação muito mais ampla para conseguir gerar empregos. Quais são os pilares, presidente, que devem ser fortalecidos hoje para que a gente consiga ter aí uma geração de empregos satisfatórias, seja durante a pandemia ou principalmente no pós-pandemia? Veja, antes da pandemia, né? Se você der muita regra, você não privatiza, porque vai manter todo mundo. E o setor privado é mais rigoroso quanto ao desempenho do que o setor público em geral, né? Bom, e você também, por outro lado, você tem que prestar atenção, porque as pessoas precisam de viver, tem que ter emprego. Então, tem que... Sempre precisa ter certo equilíbrio na vida, né? Bom, no caso do nosso aqui, do desemprego no Brasil, o primeiro é grande há muito tempo e está se elevando. O dado... Eu vi hoje os dados por acaso. Nós estamos com, entre desempregados e inempregáveis, mais de 20 milhões de pessoas. É muita gente, né? Bom, isso não vai sair só pela regra do mercado. No começo, o que o governo vai ter que fazer? E está fazendo. Vai ter que dar dinheiro, né? Vai ter que dar, vai ter que dar subvenção e tal. Sempre, sempre não pode porque não tem recurso. Chega um momento que para. Você tem que, simultaneamente, que você dá dinheiro, tem que incentivar o investimento e o emprego no investimento. Mas eu acho que, no geral, você só vai recuperar a economia quando tiver um ciclo de crescimento. Nós não estamos num ciclo de crescimento. No mundo. Não é uma questão local. É uma questão internacional. Os americanos têm ciclos mais curtos. São mais capazes. E não tem proteção tão grande no Estado. Mas tem proteção também. Também tem lá. As pessoas, quando estão no desemprego, têm um apoio. Bom, aqui vai ter que ter apoio por mais tempo, mas não pode ser por toda a vida. Porque a sociedade não aguenta por toda a vida. Então, você tem que ter, simultaneamente, uma política de investimento do governo e do setor privado. Por que o setor privado quer do governo para poder investir? Regras estáveis. Qual é o nosso maior problema no Brasil? A instabilidade das regras. A discricionalidade, que é política. Na medida que houver menos discricionalidade, se houver estímulos governamentais e, portanto, investimento estatal também, pelo menos em certas áreas, para abrir fronteiras, etc., etc., você vai ter investimento privado. Hoje, o mundo é aberto. Você vai ter que olhar também, não só o investimento, a poupança nacional, mas o caminho da poupança estrangeira. Nesses últimos tempos, diminuiu a vida de capital estrangeira para cá. Por quê? Porque o capital é medroso. Se não tem condições adequadas, eles vão embora. Então, você tem que criar condições adequadas e, ao mesmo tempo, tem que vigiar. O Foucault, o teonismo, olha, vigiar e punir. Não é para punir. É pelo contrário. É para você beneficiar o povo. Por isso, eu acho que essa questão do governo não pode ser posta como uma subquestão. Não existe boa economia sem bom governo. E isso não quer dizer que o governo deve tomar conta da economia, mas deve ser capaz de criar as condições para que a economia prospere. A principal é dar alguma estabilidade, você saber o caminho. Será que nós temos estabilidade? Hoje, eu acho difícil. Você fica olhando e tal, pode acontecer qualquer coisa. Isso é ruim. Você tem que criar um clima de confiança. A economia moderna, parece uma palavra vaga, mas ela depende muito da confiança. O que vai acontecer amanhã? Se eu não tenho alguma previsão sobre o que vai acontecer amanhã, não põe meu dinheiro. Eu vou botar meu dinheiro, eu guardo e eu ponho lá fora. E agora, se queira ou não queira, tem caminho de botar lá fora. Todo mundo que pode, em situação de emergência, vai embora o dinheiro e vai embora o emprego. O governo tem que olhar para o emprego como uma questão fundamental, porque ela é fundamental. Você tem que criar condições de emprego. A economia moderna é muito diversificada, não depende só das grandes empresas. Mas depende muito do emprego. Porque tem que criar condições de emprego. Eu sei, porque eu não sou jejum em matéria da economia, que eu tenho sanfona, vai e vem. Nós estamos num momento negativo. E com essa pandemia vai ser pior ainda. O governo tem que gastar mais. Nessas horas, o governo vai gastar mais. E não tem que ficar nervoso por isso. Fica. O governo fica, porque vai ter a possibilidade de reeleição e tal. Mas, do ponto de vista nacional, tem que gastar mais para poder criar condições para, outra vez, voltar a ter um clima de crescimento. Um dos principais pontos da sua carreira pública, presidente, é a criação do plano real. Foram momentos difíceis, foram momentos diferentes. Obviamente, o cenário dos anos 1990 com o cenário atual é muito diferente. Mas, de maneira geral, pela sua experiência que o senhor viveu ali, estando no governo e olhando para o cenário político, cenário econômico de hoje, sem as reformas estruturantes, é possível recuperar a economia de maneira sólida ou não? Eu acho que não. Tem que fazer reformas. Agora, sempre tem que fazer, não termina nunca essa questão de você fazer reforma, porque não é para terminar mesmo. Tem que continuar fazendo, tem que mexer no mundo, vai mudando e tal. No tempo do plano real, havia a sensação de que o responsável era os... Primeiro, eram os donos de supermercado, queriam botar na cadeia, os donos de supermercado. Não eram os responsáveis. Eles podiam até aproveitar a ocasião para ganhar um pouco mais, mas não eram os responsáveis. O responsável era o gasto público, que era descoordenado. Bom, isso foi difícil botar em ordem, nós pusemos em ordem o gasto público. Foi difícil convencer o governo de que era necessário coibir o exagero do gasto público, sabendo que o funcionário público ganha mal. Portanto, não é que você esteja tomando partido aqui nessa circunstância, o gasto público não vai para quem for funcionário. É o governo que está gastando desordenadamente, acaba em mãos privadas, não é? Mas está errado, tem que segurar. É difícil, você tem que ter persistência na política e só tem apoio quando tem resultado. Até ter resultado aqui não... Eu vou te contar uma pequena história. Eu fui chamado para falar na televisão, acho que SBT, quando eu era ministro, e estava começando no Plano Real. Bom, a SBT ficava nos galpões aqui nas margens do Rio Tietê. Rio Tietê, é. Bom, e o Silvio Santos me entrevistava e perguntava, repete que eu não estou entendendo, dentro do Calmarim. Ele não está entendendo nada, vai ser um desastre. Chegou lá e ele deu um show, entendeu tudo. Ele me disse no caminho, você vai ter que falar para uma população que tem idade mental de 12 anos. Tem que explicar para esta gente. Bom, eu acho que é muito importante isso. Você tem que, o governo tem que explicar, tem que assumir a sua responsabilidade, não é julgando a sua culpa, não é culpa, é responsabilidade. Quer dizer, olha, eu vou dar tal solução, eu vou fazer isso por causa disso. E eu preciso do seu apoio. É sempre assim. Se você não é capaz de se comunicar, como é que você dizia o Chacrinha? Quem não se comunica, se estrumbica. É verdade isso. Política é isso. O presidente da República é a principal comunicadora do país. Quer dizer, quando tem uma situação de dificuldade, ele tem que falar ao povo, porque o povo fica desordenado, sem rir. Você tem que expressar que, olha, eu tenho caminho, venho por aqui. Foi isso que nós fizemos na inflação. Como o presidente Itamar, ele sabia, mas não gostava muito de falar, falava eu. Mas eu falava incessantemente, no rádio, na televisão, de manhã cedo, nos jornais, não sei o que, dava entrevista, explicava o que nós íamos fazer. Convence que vai dar certo. Você tem que estar convencido que vai dar certo. E você tem que ouvir, tem que ouvir os vários setores. E não adianta você imaginar que vai dar certo para o Machadinha. Não é. Você tem que fazer com que as pessoas concordem com aquilo. E tem que ir levando. O mercado é muito importante. Mas o mercado percebe, quando o governo é incompetente, ele ganha mais. Ou isso é, encontra um jeito de ganhar, não ganha mais, mas encontra um jeito de não morrer. Quando é competente, ele encontra também um jeito de não morrer. E o povo é que precisa mais de um governo competente, porque senão o povo vai sofrer consequências dos desatinos da economia. Bom, nós não estamos em uma situação semelhante, porque a inflação não é o nosso problema. Hoje, o nosso problema é o desemprego, portanto, é o investimento. De alguma maneira, é mais fácil você resolver, entre atos, a questão atual do que foi no tempo do presidente Itamar. Itamar, havia muito pouco conhecimento das dificuldades da realidade. Eu tinha alguma formação, eu sou sociólogo, eu sou economista, mas eu sabia economia. Eu trabalhava na Cepal, com o Previst, não sei o quê. Tinha uma certa noção. E tinha gente competente. É muito importante botar gente competente. Gente que saiba. E você tem que dar apoio aos que sabem. E dar apoio é deixar que eles façam o que querem, o que têm que fazer. E você tem que ser capaz de explicar ao país o que vai fazer. Nós estamos em uma situação semelhante desse ponto de vista. Apesar das diferenças, tem que explicar como é que nós vamos sair do buraco. Nós estamos num buraco. Um buraco na saúde, um buraco no crescimento da economia, um buraco na ocupação de mercados, e até mesmo um buraco de competência. E competência está vendo tanta gente, com muito mais agora do que tinha no passado. Tem muita gente competente. Mas tem que acreditar. E isso não tem muita mágica, não. Ou o presidente expressa, ou ninguém faz. Eu dei o exemplo do Juscelino, e não porque eu tenha qualquer entusiasmo especial pelo Juscelino, porque ele fez. Ele inventou o Brasil. Aquilo era uma loucura. Eu estava aqui na faculdade, quando veio aqui um francês, na época importante, assistir uma palestra sobre o Brasil. E ele estava fascinado com o símbolo, que era aquela coisa, o Brasil era uma cruz, não sei o quê e tal. E começou a criar o imaginário no Brasil. É muito importante você criar o imaginário. Mas fazer. Não você crie o imaginário só na imaginação. Você tem que mostrar que esse imaginário está colocando nesse tijolinho, você tem um projeto para dar certo para todos. É o que nós estamos precisando. O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro está sabendo se expressar? Está sabendo comunicar esse caminho ou não? Não, ele não sabe. Ele comunica o jeito dele. O jeito dele é o jeito brusco. Pega o setor da população, parece que é sinceridade. Mas ele não sabe. Alguém tem que ser capaz de dizer, olha aqui, o argumento está indo para o tal caminho. E vai dar certo. E por que vai dar certo? Está faltando. Só para a gente encerrar, presidente, O senhor tocou lá no comecinho do nosso bate-papo sobre meio ambiente. A gente sabe que meio ambiente é um tema sensível mundialmente, está em alta, é um tema que está sendo muito discutido. Desmatamento na Amazônia tem crescido, batido recordes preocupantes. O mundo está de ouro, está atento a tudo isso. E essa nova geração tem ficado muito também preocupada com a questão ambiental. A postura adotada pelo Brasil hoje, a forma como está sendo feito ali a questão do combate ao desmatamento ilegal, ou seja, deixando a fiscalização de lado, tentando passar um pouco sobre essa questão. O senhor acha que é? Qual o nível de erro que acaba prejudicando no futuro? Como que essa postura de agora vai ser realmente traumática nos próximos anos? Ela é traumática. Já é. E vai ser pior. A questão do meio ambiente, que é uma questão que não é tão difícil de perceber, mas algumas pessoas não veem, é geracional. E os jovens vêm logo, eles se interessam por essa questão. Eu me lembro, eu era muito amigo do Maurice Strong, na verdade, de um assessor do Maurice Strong, depois dele. Maurice Strong foi o homem que teve por trás a Conferência de Estocolmo. Bom, então, eu comecei a me interessar por isso quando eu vi a Conferência de Estocolmo. Quando eu vi aqui no Rio, uma grande conferência, eu estava doente, não sei o que eu tinha, não pude participar. Mas eu sempre fui alerta a essa questão do meio ambiente, porque eu tinha essas ligações, sobretudo, Inácio Sacks, era um professor, está vivo, na Polonês, professor da Escola de Autos Estudos, na França, e meu vizinho aqui em São Paulo é polonês e brasileiro, mas é mais polonês e francês. Bom, então ele me ensinava essas coisas. Eu me lembro que eu fui a uma reunião no Canadá sobre o meio ambiente e tal, e eu fiquei perplexo, porque ele também não sabia, ninguém nasce sabendo, você tem que ter humildade para entender, para aprender e tal. Aqui, hoje, os jovens sentem a questão. Se é uma questão sentida no dia a dia pela juventude, eu vejo pelos meus netos, pelos que vão lá à fundação, o curso lá e tal, bom, é meio ambiente, quer dizer, o nosso governo emite sinais errados nessa matéria. Não é que ele faça errado, não sei se está fazendo tão errado quanto parece, mas parece que está errado, porque não dá atenção, não chama atenção para o fato do meio ambiente. O que está acontecendo com a Amazônia? A Amazônia virou símbolo no mundo. Queimar a Amazônia é queimar o futuro. Ela provavelmente foi sempre queimada, houve muitas queimadas na Amazônia, eu mesmo tive no Tapa, né, olha, queimada, é difícil, mas é preciso mostrar que você está empenhado em aquilo e não, não, isso não tem importância, tem muita terra aqui, não tem muita terra, acaba, acaba, o mundo hoje tem noção de finitude, o que se chama novidade no mundo é que nós que nunca tínhamos pensado na geração dos meus pais que o ser humano podia morrer por falta de condições de sobrevivência, hoje se pensa, é verdade, não sei, remota a verdade, mas é, está no horizonte longínquo, ainda bem, mas está, e os jovens estão muito preocupados com isso, o nosso governo está indo para o caminho equivocado, não é só de fazer, de falar, falar conta muito na vida, a política vive de símbolo, vive de falar, você tem que motivar as pessoas, se você não fala e faz, não é a mesma coisa que você faz e tem que cantar, botou a galinha, botou o ovo, agora não canta, tem que cantar, cantar olá, contar o que está fazendo, aqui, quando faz uma coisa certa, não contam, e falam coisa errada, como é que pode dar certo? Não vai, está bobagem. Presidente, muito obrigado, viu, pelo nosso bate-papo enriquecedor, compartilhar aí parte da sua história, parte da sua experiência com a gente. Obrigado a você, eu estou sem fazer nada, falar é bom.